Fala aí pessoal, beleza? Diego Aguinello aqui falando com vocês novamente do canal 8 Visão Vamos trazer aqui uma pequena videoaula aí, mais uma análise hoje do que como foi um pouco aí do nosso operacional, do nosso dia de trabalho Falar um pouco ali sobre algumas coisas que aconteceram ali, importante aí pra vocês poder estar acrescentando aí no operacional de vocês aí Beleza pura? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí no nosso canal, é de graça, né? Conteúdo gratuito aí pra você, pra você poder estar praticando, estudando aí, né? Poder estar adentrando nesse mercado Deixa o teu like lá também no final, se você gostar do vídeo Se você também não gostar, no final do vídeo pode tirar o teu like, pode tirar a tua inscrição Eu vou compreender perfeitamente, não tem problema nenhum, vamos continuar sendo amigos aí E pessoal, quero só dar uma dica pra vocês aí a respeito do estudo aí, dos estudos, né? Você que acompanha os nossos vídeos, que é inscrito no canal aí, quando você se inscrever no nosso canal aí Ativa o sininho lá e coloca lá as notificações dos vídeos Você coloca todas, né? Na linha onde vai aparecer personalizar ali, você põe todas, né? Por quê? Porque assim que eu lançar um vídeo, que eu publicar um vídeo no YouTube O próprio YouTube já vai avisar você que tem vídeo novo no canal aí Tá bom? Então isso aí é uma dica que eu dou de estudo pra vocês Pra que vocês não percam aí nenhum conteúdo nosso aí, beleza? Então se inscreva no canal, deixa o teu like lá E ativa o sininho lá, deixa as tuas notificações ativadas aí Pra que você receba todas lá, né? Na personalização, beleza? Beleza? Vamos lá então, pessoal Tô aberto aqui no ativo aqui GBPJPY Tô acompanhando ele já essa semana Tivemos uma notícia que ele ia alcançar um preço aí interessante E na verdade alcançou, que já tá aqui 154.400 Isso aqui foi por volta de... Que eu comecei aqui a analisar essa região Foi por volta de 10h49 da manhã ali, né? No GBPJPY Eu estava na digital, mas eu deixei na binária aqui de propósito Pra me mostrar algo pra vocês aí no decorrer do vídeo aí Beleza? Eu quero falar pra vocês aqui, relembrando a respeito de um... De uma outra videoaula que nós gravamos aí Falando que o gráfico, né? O mercado financeiro, ele tem três tendências, né? Vamos lá, vamos dar uma entrada lá no nosso livro lá Trader 8 Visão Então estamos aqui dentro do nosso livro Vamos lá, vou puxar a página 108 Página 108 aqui, ó, né? Como eu falei lá num vídeo anterior aí O mercado tem três tendências, né? Aqui tá falando sobre as tendências aqui, ó Deixa eu puxar o zoom aqui pra gente poder ver melhor Então nós temos aqui, né? A tendência... Tendência primária, né? Ele fala sobre a tendência primária Até lá ele dá ali algum exemplo ali baseado na maré, né? Nas ondas do mar Aí nós temos a tendência secundária E temos a tendência aí terciária aí Que são as mais fracas, né? Então ele considera aqui, ó A tendência primária aqui como a maré, né? Mais forte A tendência secundária ele considera como se fosse as ondas, né? Normal aí Que seria a segunda mais forte E a tendência terciária ele considera como se fosse umas marolas, né? Um pouco mais fraco Com menos força, menos volume aí Beleza? E é isso que eu vou mostrar lá É... Perdão, é baseado nisso que eu quero mostrar algo pra vocês lá Então como nós sabemos que o mercado ele tem três tendências lá Que falando da primária, secundária e terciária Nós vamos falar aqui agora de três tendências Quais são essas outras três tendências? São as tendências de alta A tendência de baixa E a tendência lateral É porque o pessoal confunde Acha que o mercado tem duas tendências só Uma de alta e uma de baixa, né? Mas quando ele tá andando lateralmente Ele faz uma lateralização Isso aí também é uma tendência, né? Uma tendência lateral Então temos três tendências Tendência de alta Tendência de baixa E tendência lateral E rapidamente vamos só recapitular As primárias, secundárias e terciárias Então nós temos aqui Uma tendência primária, né? Bem visível aqui Aqui dentro dessa tendência primária Aqui nós temos as tendências secundárias Que seriam qual? Seria essa aqui, ó Uma tendência lateral Aqui uma tendência de alta Também secundária Outra tendência lateral Aqui outra tendência de alta Aqui secundária Aqui outra tendência secundária E por aí vai E aqui dentro dessas tendências Nós temos as terciárias aí Que são representadas Como a gente opera em M1 São representadas aí por Muitas das vezes Por um único candle aí, né? Então se nós pegarmos Essa região aqui Nós temos aqui, ó Tá meio pequeno ali Mas eu vou abrir pra vocês depois Então tem, ó Uma terciária aqui Ó, tudo terciária São movimentações do preço Tá vendo, ó Cada candle Forma aqui pra nós em M1 Que são a tendência terciária Que são as tendências mais fracas, né? O que são, né? Relembrarem, né? Que são as tendências primárias Secundárias e terciárias aí, ok? Agora nós vamos ver aqui O que são as tendências De baixa e de alta Que isso é muito fácil, né? Vocês já sabem disso Então nós temos aqui já, ó Uma tendência de alta Né? Aqui nós temos uma tendência de baixa Dentro dessa tendência de baixa Aqui nós temos tendência de alta Né? Temos a tendência lateral Tendência de alta também Ok? Então não tem muito segredo aí Porque eu quero falar É, dar uma importância grande Pra Pra lateralização A tendência lateral Nós temos aqui, ó Tendência lateral, ó Logo abaixo aqui Temos uma outra A lateralização do preço aqui Por que é que eu quero dar Uma importância Pra essa tendência lateral? Pelo seguinte A tendência lateral Ela é conhecida também Como uma área De consolidação de preço Ok? Eu vou traçar pra vocês aqui Mais ou menos aqui Como que foi o Que aconteceu nesse horário aqui E a gente vai compreender aí O que que seria Essa área de consolidação Só relembrando aqui Uma coisa também, pessoal Que eu já separei pra vocês aqui, ó É, o que o pessoal confunde Muitas das vezes aí, ó O mercado quando ele tá Vamos lá Quando ele tá numa tendência de alta Ele tá em acumulação É, eles tão acumulando, né Na bolsa de valores mesmo Eles tão acumulando papéis Então o que fala Numa tendência de alta Que seria uma acumulação E numa tendência de baixa Numa tendência de baixa, por exemplo Ele está em distribuição Ok? Então quando o mercado estiver subindo Ele está em acumulação Quando ele estiver descendo Ele está em distribuição E quando ele tá lateral Numa tendência lateral Ele está em consolidação Beleza? Então é acumulação acima Distribuição abaixo E lateral aqui, ó É consolidação de preço Beleza? Vamos lá então O pessoal fala que Confunde muitas das vezes Esses termos Esses jargões aí Que são usados Dentro do mercado financeiro Aqui nós tivemos Essa lateralização aqui, ó Ela iniciou aqui, ó Aqui nós temos Uma barra de preços De 154.200 Está bem aqui o preço, ó Nesse canto Então tivemos aqui, ó O gráfico aqui Entrou numa zona De consolidação Bem nessa região aqui, ó Vamos traçar aqui Então ele entrou ali Vamos lá Vou mostrar pra vocês E ele sai aqui, ó Ele sai bem nessa região aqui, ó Ok? Vamos lá então Bem nessa região aqui, ó Nessa região aqui O gráfico O preço entrou aqui Numa área Numa zona De consolidação Que é essa aqui Que vocês estão vendo, né E ele permanece aqui Por um longo tempo aí, ó Por mais ou menos aí Quase 50 minutos aí Dentro dessa região aqui De preço Beleza? Eu quero mostrar pra vocês Algo aqui também Vamos voltar lá No nosso livro lá Agora nós vamos Pra página 90 Antes de olhar Tanto a teoria Quanto a prática, né A gente não pode fugir Disso aí Esse é o modelo nosso De estudo aí, né Vamos lá então, pessoal Aqui, ó Encontrei a página aqui Do vídeo Demorou um pouquinho aí Então nós temos aqui, ó Falando sobre a consolidação O que seria a consolidação? Vou ler rapidamente aqui Pra gente poder compreender Vou aumentar isso aqui um pouco Então tá aqui, ó É... Consolidação O que seria? As formações tipo retângulo São padrões facilmente identificáveis Pelo fato de as cotações Né Os preços, né Estarem limitadas aí Por duas linhas horizontais Paralelas Que unem os máximos Que são as linhas de resistência E os mínimos Que são as linhas de suporte Aí das cotações Lá do gráfico Lá do preço Né Num dado período de tempo Então a área formada pelo retângulo É por essa razão Conhecida como uma zona de consolidação Ou congestão Beleza? Eu costumo chamar de consolidação Aí é mais conhecido aí Por todos Pelos traders aí Beleza? Então isso aqui seria A consolidação de preço Aqui abaixo tem um desenho aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Lá no gráfico lá Vamos voltar lá então Pro gráfico Pra plataforma da Equioption E novamente vamos abrir aqui Então O que que nós temos lá? Exatamente nessa região aqui Iniciou-se O preço entrou dentro de uma área De consolidação de preço Né Ela tem que ser lá Tá pegando aqui Tá vendo que tá pegando aqui Ele pega aqui As máximas lá Que são os pavis Onde tá o pavio São a máxima O preço máximo Onde chegou E temos as mínimas aqui embaixo Veja que essa mínima Interessante Que ela faz aqui Uma conjunção aqui Com esse suporte aqui Que é uma barra de preço Então isso aqui é muito interessante E aí o que que acontece aqui Então dentro desse Dessa zona aqui Dessa área Dessa região de consolidação Nós temos aqui Visivelmente aqui Regiões onde o preço Toca numa resistência E cai E cai Vai buscar um suporte Ou uma região do suporte Né Então ele chega Próximo a região do suporte Retorna pra cima Vai próximo a região da resistência Cai E ele fica aqui Né A gente não sabe Por quanto tempo Né Até dá pra prever Mas não tem muita necessidade Você só precisa acompanhar O suporte e a resistência E ele fica aqui Por um período de tempo Aqui dentro desse retângulo Aqui Beleza Aqui o que que acontece Depois no final dele Aqui nós temos que ficar de olho A questão principal Que eu quero passar pra vocês É isso aqui Veja que nessa região aqui Bem nessa região aqui Nós temos um rompimento Dessa caixa Dessa região de consolidação Bem nesse candle aqui Aquele candle ali Foi que fez o rompimento aí Ok Aqui nessa região aqui Deixa eu abrir mais esse gráfico aqui Pra gente poder compreender Então nós temos lá Vou desenhar novamente aqui Lá nossa A nossa região lá Né Então nós temos ela aí Tivemos O rompimento dela aqui Né E olha onde parou aqui Nesse candle vermelho aqui O fechamento desse candle né No fechamento dele Olha o que que acontece aqui Que interessante Normalmente pessoal Quando faz o rompimento aqui Desce da linha de suporte Ou da linha de resistência A tendência aqui do preço É continuar nessa direção Do rompimento Então Se ele rompe pra baixo Vai continuar descendo Se rompe pra cima Vai continuar subindo Aqui nesse caso Ele rompeu E ele parou bem nessa região aqui Eu vou marcar essa mínima aqui Né Vou pegar essa mínima Olha lá E aí veja bem Que interessante isso daqui Ele faz o rompimento aqui E para aqui Numa região de suporte Ele faz um suporte O que que torna pra nós O que que acontece Com esse candle Que fez o rompimento Se ele não continuar Essa queda Ele faz uma região de suporte E aí o preço faz isso aqui Sobe E desce Toca no suporte Da onde? No suporte do fechamento Do candle Que fez o rompimento Da caixa ali Se fizesse o rompimento Pra cima Normalmente ele faz isso também O fechamento do candle verde Que rompeu no caso Numa tendência de alta Ele ia fazer ali Uma resistência Aqui no caso Fez um suporte E olha o que que ele faz Ele sobe E fica lutando aqui Nessa região Tá vendo? Vai lá em cima E volta E fica aqui assim Por um tempo também Até ele fazer o rompimento Vamos lá Vamos continuar aqui O que que aconteceu lá? Nós tivemos o rompimento aqui Nessa região aqui Aí faz ali Um fundo Que seria um suporte E aí forma outra vez Aqui uma área De consolidação de preço Olha lá como o preço Fica consolidado aqui Nós tivemos isso aqui Não precisa nem se preocupar Tivemos aqui um rompimento Mas foi um falso rompimento Por que foi um falso rompimento? Se você olhar aqui abaixo Nós já tivemos um rompimento também Dessa linha verde aqui Que é a nossa linha de sobrecompra Aqui de 130 Então rompeu essa linha aqui Dá o preço sobrecomprado E aí ele retorna pra baixo E vem entrar de novo Na região aqui de consolidação E aí ele vai andando aqui novamente E aí aqui sim Temos um outro falso rompimento Uma tentativa de rompimento E ele faz o rompimento Nesse candle aqui O que que acontece Nesse rompimento aqui? Ele dá uma retração Que é comum Porque também teve Um rompimento da região Lá de 130 Lá embaixo de novo Olha se Essa barra vermelha Ela rompeu Lá a região de 130 Então tem essa retração Aqui que é normal Após essa retração Esse candle Vem tocar aqui A região aqui Que é essa média móvel De 3 períodos Vocês já tem a configuração E a partir desse movimento Aqui como eu falei pra vocês Romper uma caixa Uma zona de consolidação O preço Segue o caminho dele aí Beleza pessoal? É isso aí Que a importância A grande importância Dessas zonas aqui De área de consolidação Quero só mostrar pra vocês aqui Já vou encerrar o vídeo Então nós tivemos O início dela aqui Dessa área de consolidação E o final dela aqui Após isso aqui Tivemos esse rompimento E aí entramos em uma nova área De consolidação de preço Ok? Aqui tivemos um rompimento E esse preço Ele rompeu aqui A resistência da caixa Aqui tá vendo? E ainda era uma linha Aqui de preço Olha aqui Uma barra de preço De 154.200 Então ele faz o rompimento Aqui dessa resistência Da caixa De consolidação E o preço dispara Pra cima lá E aí você pode acompanhar Todos esses candles Aqui Acompanhando aí O fluxo de velas Beleza? Aqui dentro dessa área De consolidação Aqui é possível Fazer isso aqui É só um exemplo Pra vocês Então nós tivemos Essa área aqui De consolidação E aí nós tivemos Esses operacionais Aqui ó Fora esse daqui Que foi em um outro Um outro horário E foi em outro ativo Mas a partir daqui Eu consegui fazer Tudo isso aqui Dentro daquela área De consolidação lá Então olha aqui ó 10.53 Tivemos um loss aqui Mas 10.54 10.56 11.3 11.4 11.4 11.10 11.23 11.48 Tudo isso aqui Foi feito Dentro dessa região aqui Por que foi valores baixos lá Porque você não precisou Operar com a tua mão Muito alta Porque você não sabe Qual o momento Que vai romper O suporte Ou a resistência Dessa caixa de preço aqui Uma coisa que eu quero Deixar pra vocês também É isso aqui ó Muita gente não sabe Veja aqui todas as operações Minhas na digital Aqui tá vendo Digital Né E eu tô analisando Pra vocês o gráfico aqui Nas binárias O que que quer dizer isso Que eu quero falar O que que eu quero Explicar pra vocês Sobre isso Que as opções E as binárias É o mesmo gráfico E se nós abríssemos Aqui o Forex No GBPJPY O gráfico aqui Também seria o mesmo Não muda nada Tá bom É tudo igual aqui Tanto Forex Dentro da Ike Option Tanto Forex Quanto binária E digital O gráfico é o mesmo Aí ele não muda Desde que seja O mesmo ativo Né Claro Beleza pessoal Então vamos encerrar E eu creio que era isso Que eu queria passar pra vocês Tá bom Como é possível Aí vocês Tá utilizando essas áreas Aqui de consolidação Ou de tendência lateral E que vocês possam Tá utilizando aí Da melhor maneira possível Ok Vou tá encerrando por aqui Então muito obrigado A todos aí Vou deixar a descrição Do nosso livro Trader 8 Visão Lá nos comentários O link na descrição Dos vídeos Do vídeo E você pode Tá adquirindo Se você tiver interesse Esse nosso livro Pra você poder Tá estudando Vendo a teoria Depois utilizando Na prática Aqui Ok pessoal Um abraço Pra todos Uma boa noite Pra todos nós